E aí galera, beleza? Gorila aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco polêmico. A gente vai falar sobre a Unique Forex, se é fraude, se não é, o que é todo esse negócio, enfim. A gente vai falar muito sobre isso, então fiquem de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar, é muito importante falar que a gente tem aqui na descrição do vídeo vários links importantes. Deixe seu comentário, dúvida, sugestão. Vai ser sempre um prazer, se inscreve no canal. Bom, eu vou falar pra vocês a minha opinião sincera, transparente, como eu tento sempre ser. Pra começar, eu vou pedir pra se você é afiliado da Unique Forex, se você parar de postar aqui nos nossos comentários. Porque o Google, ele filtra tudo. O seu comentário como spam não vai pra nossa timeline, ele não vai ficar no vídeo. Então pare de fazer isso, pare de colocar promessas que não são verdades, porque eu tô acompanhando. Eu tinha pensado em nunca fazer esse review, porque eu não gosto de entrar nesse tipo de polêmica. Vocês sabem, eu não gosto. Só que são tantos comentários e as mensagens eu leio o que tá escrito lá. E eu vejo que são coisas que não se pode prometer, porque aquilo não é verdade. E eu já conhecia um pouco o negócio da Unique Forex, eu conheço, enfim, eu já ouvi falar, eu fui lá e li. Eu não vou falar sobre se as pessoas são idôneas que estão por trás, se não são, se o negócio é idôneo ou não é. Isso não cabe a mim julgar ou falar. O que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Não é possível ninguém te prometer uma rentabilidade fixa por mês em um mercado de renda variável. Não é possível ninguém te prometer que você vai ganhar 1,5% ao dia, 13% ao dia, 10% ao dia, 50% ao dia ou 001% ao dia no mercado de renda variável. Isso não é possível porque é um mercado de renda variável, o próprio nome já diz. Então se alguém tá te prometendo qualquer tipo de coisa relacionada à rentabilidade num mercado como esse, isso não é verdade. A grande verdade é que no mercado financeiro ninguém pode prometer nenhum tipo de rentabilidade fixa. Você pode criar projeções, olha, a nossa meta é ganhar 7 a 15, nosso risco máximo é de 2% por trade. Você pode criar esse tipo de perspectiva aí, isso eu acho até legal, né? Você olhar o histórico e falar, pô, rendeu tanto, a ideia é que continue assim e tal. Agora você prometer uma rentabilidade fixa num mercado de renda variável é impossível. Não dá, não é possível. Todos os bancos, a indústria financeira mundial não consegue fazer isso. Os fundos, eles são obrigados a falar, olha, é histórico e rentabilidade passada não é uma promessa de rentabilidade futura, é um mercado de renda variável, existem riscos, tal, tal, tal. Não existe como você prometer no mercado de renda variável uma rentabilidade fixa. Então, você tira as suas próprias conclusões. Eu não vou falar, como eu disse, sobre a seriedade ou não do negócio, porque eu não faço parte do negócio, eu não pretendo fazer parte do negócio, e eu não quero criticar e nem fazer mal pro negócio de ninguém. Eu quero mais é que as pessoas, elas sejam bem sucedidas, tenham sucesso, façam o que elas querem fazer na vida delas, assim, sempre agindo de forma ética, idônea, tal. Então, pô, eu quero que mais todo mundo tenha sucesso. Agora, uma coisa eu tenho certeza, como profissional de mercado financeiro, eu te garanto isso, ninguém é capaz de prometer uma rentabilidade fixa no mercado de renda variável. E todas as empresas que já fizeram isso eram fraude. Todas as empresas, sem sombra de dúvida, todas que passaram pelo mercado, todas que tentaram entrar no mercado, eram, de uma maneira ou de outra, uma fraude. Porque não tem como você prometer, é uma coisa que não tem como você falar, ah, vamos ganhar X ao dia, X ao mês, X ao ano, porque é um mercado de renda variável. A única forma de você prometer uma rentabilidade é se você tiver um investimento em renda fixa pré-fixada. Aí você fala, tá, ó, meu investimento em renda fixa pré-fixada vai render 2%, 1%, 0,5% ao mês pelos próximos 5 anos. Beleza, aí você tem uma taxa pré-fixada. E isso existe no mercado, é normal, todo mundo sabe. Tem uma série de títulos pré-fixados de renda fixa. Agora, no mercado de ações, de fórex, de criptomoedas, de qualquer coisa que você imaginar que se trate de mercado financeiro, que não seja renda fixa, não tem como. Não tem como você vai estar fazendo algum tipo de promessa que você não pode cumprir. Essa é a grande verdade. Então, como eu disse, você tira suas próprias conclusões. Eu não quero falar se é um marketing multinível, não é, tudo isso. Como eu disse, eu não faço parte do negócio, eu não quero criticar ninguém, eu não quero acabar com o negócio de ninguém, muito longe disso. Eu quero só mostrar para as outras pessoas e para todo mundo que me segue de maneira geral que não existe como você prometer uma rentabilidade no mercado de renda variável. Isso é muito importante. Crie projeções. Você pode criar projeções. x, y, z, a gente vai conseguir, provavelmente, porque o nosso histórico de rentabilidade é esse, a nossa ideia é essa, é isso que a gente pretende fazer, mas esses são os riscos, pode não dar certo. Você consegue, né, todo, enfim, todo trader tenta trabalhar mais ou menos dessa forma, sem criar muitas expectativas para também não ser decepcionado, mas olhando e falando, bom, a ideia é essa, o panorama geral é esse, mais ou menos esse é o nosso objetivo. A gente vai trabalhar para chegar lá, mas é o nosso objetivo, a gente não tem nada como garantido. Outra coisa é você chegar, ou eu chegar, qualquer pessoa chegar, para um outro trader iniciante ou para outra pessoa que está com o seu dinheiro, querendo investir, querendo ganhar uma renda extra, ou ganhar uma grana no mercado e falar, ó, eu vou ganhar tanto por dia, por mês, por ano. Cara, isso é mentira, ninguém tem como prometer, ninguém tem como prometer. Os bancos e todas as empresas aí do mercado financeiro investem bilhões ao ano, tentando achar formas de gerir melhor os riscos, de ter estratégias que funcionem de uma maneira mais consistente, mas nenhuma delas prometendo nada, nenhuma delas falando, ó, a gente vai conseguir XYZ por mês. Ninguém trabalha com isso, né, e não é uma empresa ou outra que vai chegar e vai descobrir a fórmula mágica da noite para o dia e vender isso para a gente na internet, né, então a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, é isso, eu não quero prejudicar você se você trabalha com a Unique Forex ou com qualquer outro tipo de marketing multinível ou qualquer outro tipo de sistema parecido, minha ideia aqui é só mostrar para vocês, você trabalhando ou não com essa empresa ou com outras, que qualquer ferramenta ou qualquer empresa que te prometa uma rentabilidade fixa no mercado de renda variável, ela está mentindo, tá, mais cedo ou mais tarde isso vai te trazer problema. Não acredite nisso, porque não é verdade, eu estou falando sinceramente, e uma pessoa que tem muita experiência no mercado está te falando, isso vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Beleza? Um grande abraço, espero que vocês gostem, como eu falei, não quis ofender ninguém, nem prejudicar ninguém. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima, tchau! Um abraço, tchau!